Olá! E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais um gameplay aqui no canal. Mas dessa vez, galera, eu vou fazer uma série, vou trazer só um vídeo pra mostrar pra vocês como que é o jogo. E se vocês gostarem, vocês curtirem, eu trago mais vídeos desse tipo, se não a gente segue em frente com o canal. Beleza, galera? E o jogo de hoje que eu quero trazer é Mônica e a Guarda dos Coelhos. É um joguinho muito legal que foi lançado aí recentemente na Steam, tem pra Nintendo Switch, pra Xbox e pra PS4. E basicamente é a turma da Mônica aí tentando defender o castelo, pelo que eu entendi. Eu vou entender melhor agora jogando com vocês aqui. Beleza, galera? Bom, vamos lá então dar o play aqui. Aí tá pedindo aqui game, a dificuldade do jogo, né? Temos aí Lemon Tree Street, Árvore do Limoeiro. Cheio de diversão com uma pequena trilha. Meu inglês não é lá muito bom, tá? Vamos dar uma olhada aqui se nós temos o português nesse jogo. Onde que dá pra voltar? Onde que volta aqui? Opções, controle, configurações do jogo, música, display, linguagem. Ah, tem português. Então vamos jogar em português, né, pessoal? Então temos aí Bairro do Limoeiro, muita diversão com uma pitada de emoção. Dona da rua, seja forte pra enfrentar uma boa dose em creme, que plano infalível esteja pronto pra enormes dificuldades. Vamos começar então com o Bairro do Limoeiro, que é o nosso primeiro aí, né, galera? Os arqueiros sujeiras sempre atiram flechas no segundo quadrante. Cuidado! Após defender o reino de criaturas assustadoras e dragões ferozes, Mônica observa de longe, garantindo que todos possam viver em paz. Aí cai uma estrela ali. Mas o que seria aquilo caindo do céu? Carregando um poderoso coelho azul, Mônica corre ao seu encontro. Será que é estrelinha mágica, pessoal? Vamos lá então. Surpresa, a Mônica encontrou uma linda estrela que flutua e brilha intensamente. Não acredito, é ela mesma, pessoal. Olá, garota. Eu estava a fugir de uma enorme nobre de sujeira que cobriu tudo. Quando me perdi, me caí aqui. Eita. Eu preciso voltar logo para o céu. Você conhece algum guerreiro que possa me ajudar? Aí a Mônica... Ué, sobe o coelhinho dela, a estrelinha... Esse é o poderoso coelho Sansão? Quer dizer que você é a grande defensora do reino? Hum, será que a Mônica vai dar uma coelhada e mandar a estrela de volta para lá? Mônica, eu acho que você pode me ajudar. Venha, me siga. A estrelinha leva a Mônica até um enorme castelo, escondido nas profundezas da floresta. Aqui é um lugar muito especial. Antigamente, o grande deus coelho protegia todo esse reino, observando tudo da torre mais alta. Mas algo horrível aconteceu e ele desapareceu. Vixe, o que será que aconteceu com esse... Agora, só aqueles que têm um coração mais puro podem abrir a porta para o seu castelo. Espero que vocês estejam gostando da minha vozinha de estrelinha aí. Só com o coelho a Mônica conseguiu abrir a porta, hein? Olha lá. Eu sabia, você é uma das escolhidas pelo grande deus coelho. Eita. Venha, vamos ver o que ele deixou para nós em seus aposentos. O que será que o deus coelho deixou lá para eles, hein? Olha lá. Chegaram ao encontro do deus coelho. Esse é o grande deus coelho, ou pelo menos a estátua dele. Pessoal, está devagar porque o jogo é um pouco devagar. Parece que não dá para agilizar, hein? Precisamos encontrar um modo de trazê-lo de volta. Somente ele será capaz de manter a paz e, quem sabe, limpar o céu para que eu volte para casa. Sabe, existe uma lenda de que o grande deus coelho deixou algumas relíquias sagradas espalhadas pelos castelos do reino. Hum, algo me diz... Se juntarmos muitas, poderíamos tentar chamá-lo para nos ajudar. É, algo me diz que vamos atrás dessas relíquias, né? Olha lá, abre um portal ali. Eita, o que é aquilo? Alguém parece estar em apuros. Vamos, temos que ajudar. Hum, curioso. Interessante. A Dalila deixa os inimigos mais lentos. Use-a para juntar monstrinhos. Ai, não consegui ler. A gente estava olhando para o celular aqui embaixo. Mônica, isso é um calabouço. Precisamos abrir as celas. Porque eu estou gravando minha voz no celular aqui. Enquanto não sai o microfone para o canal, que em breve vai ter, galera. Espero que já fique aí em primeira mão para quem está assistindo esse vídeo. O quê? Vocês são lendária guarda dos coelhos? Como poderíamos libertá-los? Eu sabia. Precisamos encontrar as relíquias sagradas. Elas deverão abrir as celas. Espere. Acho que tem algo ali no canto. Ah, eu não falei que a gente ia atrás aí das celíquias? Mônica, eu contei algumas celíquias. Veja. Olha só. Então temos ali a Mônica, Cebolinho, Cascão e a Magali liberados, hein? Viva, conseguimos. Eita, balançou tudo aí. O que está acontecendo? Tudo está chacoalhando? O castelo está sendo atacado? Temos que defendê-lo. Vamos, não temos tempo para perder. Tá, aperte para baixo para jogar. Mas como eu não estou no controle, estou no PC, eu acho que o para baixo é o entra, né? Que é o entra que eu estou usando para tudo aqui. Vamos lá, vou dar um entra aqui. Aí a gente escolhe aí, então, se a gente quer jogar com a Mônica, Cebolinho, Cascão ou a Magali. Eu vou jogar com... Vamos jogar aí com o Cascão? Acho que a Mônica é muito óbvio, né? O que vocês acham? Então vamos começar com a Mônica para a gente conhecer o jogo e depois a gente vai trocando de personagem. Dependendo aí se vai ter sério ou não. Beleza, galera? Os arqueiros sujeiras são lentos, mas poderosos. Eles se dividem em três arqueiros sujeiras quando são acertados pelo Sansão. Eita! Então nós temos a Mônica ali. Precisamos nos preparar para defender o castelo. Não adianta sairmos correndo sem qualquer organização. Vou mostrar para vocês o melhor jeito de derrotar os monstros de sujeira que estão do lado de fora. Então ali ó, peraí, o Z. Então o Z nós usamos para pegar os itens, o X para pular e o C, ação, né? Pelo isso a barra de espaço vai servir também e os botões de movimento para movimentar. É também dá para usar 1, 2, 3, JKL. Bom, eu vou usar aqui Z, X, C mesmo que é o mais fácil para mim. E as setas, beleza. Então aqui a Mônica andando. Aqui ó, aqui pula. Não tenho item ainda para usar item, né? E o C, não me lembro o que que era, mas vamos lá então, para não perder tempo. Peraí. Aqui eu pego a pedra. Aqui eu solto a pedra. Tá, peguei a pedra. Subo a escada com a pedra. Beleza, vou andando aqui. Olha lá, ele está falando alguma coisa de pó, para vocês que estão vendo ali em cima. Vamos descer com a pedra. Colocar ela nessa mesa aqui, igual ele está dizendo para a gente. Ai, caramba, peraí. Coloquei a pedra no baldinho aí, agora coelhos. Boto ela na mesa. Não. Ah, tá, fiz o baldinho de pó, agora eu vou pegar os coelhos ali, né? É isso. Aqui ó, pega essa caixinha. Eita, tá ruim de mirar, hein? Constrói, tem um coelho. Beleza, eu boto o primeiro coelho aqui na ala azul. Vai carregar. Canhão. Nós pegamos esse coelho, botamos no canhão. E atiramos. Não consigo, eu tenho que mirar para atirar ou só atirar? Espera aí. Ah, não, está faltando outra coisa aqui, né? Está faltando a pólvora, né? Como é que eu vou tirar o coelho sem pólvora? Olha que legal. Criativo. Pronto, ó, agora está pronto. Inimigos a caminho. Eita, gente. Eita, gente. Ih, vamos ter que... Entendeu? A gente vai ter que ir construindo aqui. E criar a nossa pólvora. Aquele cascãozinho ali deve ser para o segundo jogador que quer entrar. Aí deixa o coelho aqui sendo construído. Vou fazendo mais pólvora. E assim vai o jogo. Olha o inimigo a caminho ali, gente! Meu Deus, espera aí. Espera aí. Pronto. Ih, como é que... Eu queria fazer mudar de posição, mas eu não sei. Vou esperar o inimigo se aproximar um pouco mais. Aí eu vou pegando o jeito aqui do jogo. Ih, um, dois, três... Ih, atira! Ai, atira! Atira! Uh! Apertei o botão errado. Ataque final. Eita, nós. Está sujo, está sujo. Está sujo, limpa. Tá, vamos lá. Agora a gente tem que ser um pouquinho mais rápido, senão... O inimigo não vai deixar moleza para a gente, hein? Ih, agora a gente desce aqui, pega o coelho. Ah, o jogo é bem bacaninha, né, pessoal? Não sei o que vocês estão achando. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse jogo. Se vocês pretendem comprar. É legal também que ele dá para jogar com os amigos. Depois eu vou ver. Tem um amigo meu que comprou esse jogo. Vou ver se eu trago ele aqui para o canal. Se ele animar de vir para cá e também jogar com a gente, né? Vai ser muito legal, né, Gil? Gil, sinta-se convidado aí. Opa! Olha lá, eu acho que ele outro não vai dar tempo. Eu vou morrer. Mas assim... Ih, pessoal, socorro. Meu Deus! Eles estão tirando, eles estão tirando. Ah, tá aí. Eu estou entendendo agora. Vocês estão vendo ali em cima? O coelho azul... Ai, caramba. Como que pode ser aqui? Aqui, o coelho azul... Pera aí, eu vou... Eu vou só tirar esses carinhas ali. Ele dá dano, né? O coelho amarelo paralisa os inimigos. E o coelho rosa desacelera que é a Dalila, né? Nossa, que vida é a Dalila. Ainda vou trazer um tuto sobre a Dalila no canal. Por que que não está entrando? Ah, tá. Tem que deixar ele pronto, né? Para desacelerar. Vou colocar a Dalila aqui. E ela vai lá e desacelera eles, ó. Tá, mas o ideal era dar dano, né? O ideal era ter dado dano e não só desacelerar. Mas vamos lá. Eu acho que eu posso usar o cascão ali, mas... O ruim que eu vou... Ele não fala como é que é o... Eu não queria criar um coelho rosa. Eu queria criar um coelho azul. O ruim é que ele não fala como é que... Eu tenho que criar um coelho antes de colocar ele lá. Então, ele não fala como é que eu desbloqueei o outro personagem. Eu estou desesperado com aqueles inimigos ali. Por isso que eu ainda não tentei desbloquear o cascão. Vamos lá. Estou tentando limpar aqui. Ai, ai, ai. Os inimigos vão acelerar de novo. Pega o coelho. Pega o coelho azul. Joga aqui. Atira neles. Uhul! Vitória! O castelo e as relíquias estão a salvo. Parabéns, eróis! É isso aí. Esses monstros que nos atacaram são feitos de sujeira. Será que estão causando toda a poluição no céu? Hum, faz sentido, né, pessoal? Se eles nos atacaram, provavelmente farão o mesmo com outros castelos do reino. Temos que criar um plano para impedi-los. Venham, vamos à torre mais alta. Aí é legal a Mônica com o coelhinho e o cascão com o guarda-chuvinha. É um joguinho bem legal, né, galera? Eu curti, achei divertidinho. E é legal o que eu falei para vocês. Vocês podem chamar os amigos para jogar com outro personagem. E ele está em promoção na Steam, tá, pessoal? Ele está por R$12,45. O preço original dele é R$24. Então, quem quiser aproveitar e comprar o jogo, está aí disponível na Steam, hein? Os soldados da sujeira atacam o castelo após uma curta distância. Sei lá, eu terminei a primeira fase. E como vocês podem ver daqui de cima, temos muitos castelos no reino. Se a gente estiver certa, cada um deverá ter relíquias do grande deus coelho para resgatar. Está na mão de vocês a guarda dos coelhos garantir a segurança de todos. Só tome cuidado, não sabemos o que nos aguarda nos lugares mais distantes. E olha só a curiosidade. Então, a gente está no castelo 1 aqui do item 1. Então, tem o item 2, que é o deserto no meio do nada. O item 3, que é o vale dos cristais mágicos. E o item 4, que é o grande esgoto. Aí, no castelo 1, a missão 1 derrota todos os inimigos. A missão 2 é proteger o castelo sem tomar dano de qualquer soldado sujeira. E a missão 3 é proteger o castelo sem tomar dano de qualquer arqueiro sujeira. Depois, na 2, também não criar nenhuma da lila. Então, cada castelo, pessoal, vai ter nas suas missões. Olha que bacana. E aí, a gente vai passando pelos níveis. Depois, vai para o nível 2. Tem mais 5 castelos. O item 3. No total, então, de 20 castelos. Se vocês quiserem, então, os que eu trago depois do castelo 2, comentem aí embaixo. Dica o que vocês acharam desse vídeo. Se gostou, deixe o gostei de vocês aí embaixo. E vocês, estão interessados por esse jogo? Pretendem comprar? O que acharam dele? Ele foi anunciado aí já tem quase um ano, né? Se não me engano, tem uns seis meses. Alguma coisa assim. Que a turma da Mônica divulgou na Comic Con do ano passado. E acabou lançando logo em seguida aí na Steam. A MSP acabou divulgando. Mas deixe os comentários de vocês aí, galera. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Deixe seu gostei aí embaixo. Se for novo no canal, se inscrevam. Ativem o sininho. E fiquem por dentro de tudo sobre a turma da Mônica. E até a próxima, galera.